Dançando na chuva, vai lá, dançando na chuva Vai cair, pega o guarda-chuva Pega o guarda-chuva, Roberto, pega o guarda-chuva Dançando o guarda-chuva, pega o guarda-chuva Aqui Dançando na chuva, sai do meu suporte mais Dançando, eu lhe pergunto, será que existe outro rapaz? Eu tenho medo, ou seja, você Não acontecer, amor, eu vou chorar Dá rodadinho, dá rodadinho